De hoje em diante eu vou modificar o meu modo de vida Naquele instante em que você partiu destruiu o nosso amor Agora não vou mais chorar, cansei de esperar, de esperar o ar e fim E pra não chorar eu só vou gostar de quem gosta de mim Não quero com isso dizer que o amor não é bom sentimento A vida é tão bela quando a gente ama e tem um amor Por isso é que eu vou mudar, não quero ficar chorando até o fim Que pra não chorar eu só vou gostar de quem gosta de mim Não vai ser fácil, eu bem sei, eu já procurei, não encontrei meu bem A vida é assim, eu falo por mim, pois eu vivo sem ninguém De hoje em diante eu vou modificar o meu modo de vida Naquele instante em que você partiu destruiu o nosso amor Agora não vou mais chorar, não quero ficar chorando até o fim E pra não chorar eu só vou gostar de quem gosta de mim Não quero com isso dizer que o amor não é bom sentimento A vida é tão bela quando a gente ama e tem um amor Por isso é que eu vou mudar, não quero ficar chorando até o fim E pra não chorar eu só vou gostar de quem gosta de mim E pra não chorar eu só vou gostar de quem gosta de mim E pra não chorar eu só vou gostar de quem gosta de mim E pra não chorar eu só vou gostar de quem gosta de mim Vou pedir pro céu ficar azul demais Pro cheiro da flor do manacá te perfumar Eu vou te levar pra ver o amor passar Por toda a cidade Em cada lugar tão longe que parece nem ser de verdade Vou pedir pro sol ficar até mais tarde E a brisa do mar nos carregar pra algum lugar Eu vou te contar que a vida é boa Ai, ela é tão boa Se você não vai, o tempo vai voar Ai, como ele voa Vou fazer barulho até você notar Anjos e escândalos de luz vão te acordar Ninguém vai te dar o que você não é Não, não, não A felicidade nesse mundo é pra quem quer Um fogo queimou dentro de mim Que não tem mais jeito de se apagar Nem mesmo com toda a água do mar Preciso aprender os mistérios do fogo Pra te incendiar Um rio passou dentro de mim Que eu não tive jeito de atravessar Preciso um navio pra me levar Preciso aprender os mistérios do rio Pra te navegar Vida breve Natureza Queimando o coração O vento bateu dentro de mim Que eu não tive jeito de segurar A vida passou pra me carregar Preciso aprender os mistérios do mundo Pra te ensinar Preciso aprender os mistérios do mundo Pra te ensinar Preciso aprender os mistérios do mundo Pra te ensinar